Fala galera, oba oba, aí sim, Pedro do Bronx na área galera, tô aqui hoje aqui visitar o amigo Ravne, fazer um dog pra ele aqui, né, uma promessa muito bacana, um dog muito bacana gente, vim aqui visitar o margedon também, um dog bacana galera, e é isso, eu vim aqui toda vez no Ravne aqui, hoje põe ele pelo pé aqui, quero ver o dog dele, nunca vejo, nunca vejo, agora vim aqui especialmente para entregar o dog ele, ver o margedon e ver os dog dele aqui, vamos filmar o cachorro do dog aí, vamos que vamos, aí sim, oba oba galera, tô aqui com o Ravne aqui, ele já quer me presentear aqui um presente bacana, olha o manto, ele tá representando, vou botar agora logo, ó, olha, vou botar agora, olha aí, manto, pitmaníaco, aí sim, né, Ravne pitmaníaco, ele tá representando aqui o Ravne, ele me presenteou, nada mais justo do que eu presenteia ele também, vou chegar aqui pra você mover aí galera, vamos que é bom, é isso aí, tamo junto, aí galera, ó, agora devidamente formizado, a parceria de mim do Ravne aqui é o margedon, ó, o dog tá muito bacana, caraca, ele tá grande, dois meses aí, pra dois meses, a grossura da canela do bicho, o doguinho vai fazer muita liga pra gente, rapaziada, cabeção, muito lindo, filho do acan, né, doguinho muito bacana, ele cabe nele, acan e cristal, a can que chama a nossa amiga lá, Elayne, né, vai acompanhar lá de Curitiba, Curitiba, aí Elayne, nosso doguinho aí, ó, tá lindo, caraca, muito bacana, tá bonitão, mano, tá lindo demais, é a primeira vez que ele tá sendo filmado assim, que eu quase não tô mostrando ele, muito bacana, galera, que ele tinha feito o procedimento aí na orelha, né, aí eu tava dando tempinho de mostrar, é, olha aí, monta aí, galera, porra, caraca, aí, bichu bem, bichu bem, bichu bem, show de bola, galera, ele é muito bonitinho, e aí, carlinha, e aí, Dondon, e aí, Dondon, cê é lindo, cara, cê é lindo, cê vai puxar seu papai lá, galera, olha o osso do cachorro, peitaria, aí, olha isso, galera, olha esse doguinho, olha a postura, olha o osso do cachorro, cê é muito bacana, cara, muito bonito mesmo, show de bola, e aí, e aí, caralho, e aí, carinha, e aí, Dondon, e aí, Dondon, e aí, Dondon, caralho, o meu osso tá aqui, muito frente, velho, esse jogo vai ficar muito bacana, velho, tá muito bonito, velho, ele é muito lindo demais, velho, ó, é lindo demais, acho que nós acertamos nessa, essa daí a gente, graças a Deus aí, Deus abençoou essa parceria aí, e aí, vamos ver, vamos lá ver o dog ou não vamos, vamos mostrar onde vai? Vamos, vamos mostrar, lá em cima tá meio bagunçado, porque hoje eu tô filmando pra você nem me enganar, porque você... Mas aí, mas aí, eu vou jogar, vou botar os cachorros na baia, aí a gente filma do lado de lá, vamos ver, vamos lá. Galera, aqui, ó, o Big Bill, que vai ser o dog do Pablo, já tinha visto aqui, mas não filmamos, essa aqui é a maori, tá com o ano, cachorranha mais de ouro, grossa, olha aqui, esse tronco aí é ágil, galera, só que aqui é muito, muito, muito... Pô, ela tá com uma alergiazinha, calma aí, maori, vem cá, filha. Cara, olha essa cabeça, galera, olha essa cabeça, olha essa toquinha, cara, é inacreditável, cara, olha aqui, isso aqui é um tanque, galera, parece tão macho, né? Caralho, é muito, muito diferenciada, meu irmão, doguinha muito bacana, cara, cara, tá muito forte, cara. Ó, pega ela no colo, velho. Porra, velho, olha aqui, olha isso. Caralho, meu irmão. Tá muito lindo. Olha o tamanho da chapota. Olha, filha do... Árgos. E quem é? Lichões. Isso. Lá do Le Play, né? É. Cara, no Le Play, o Alex mandaram muito bem essa produção, doguinha muito, muito grossa, linda demais. Ah, uma horrorzinha. Doguezinha diferenciada, né, Brábio? Ela tá com uma alergiazinha aí no pelo, que ela tava naquela gaiolinha. É, mas eu acho, caralho. É a traseira. A traseira, caralho, é a traseira, não, velho. Cara, cara, ela é muito grossa, cara. É só um grãozinho, né, Brábio? Caralho, é uma cabeção disso aqui, cara. É, tem muito crânio. Cara, tinha uma cabezinha, tá fazendo tempelo na cabeça, Brábio? Que bala aqui? É, o pessoal que vê ela acha que é filha do Berzila, cara. Todo mundo me pergunta, caralho, é filha do Berzila? Com essa cadela, você vai, porra, vai mandar muito bem com essa cadela, Brábio. Quer dizer isso? Larga isso, larga isso. Tá correndo besteira aí. Ela tá com a cabeça muito grande, né? Muito grande. Ouça a turma dela, ouça, patona. Aí, aí tem a pretinha ali, que é filha do Aquiles também, ela já é mais tardia. Eu vou prender a Maura ali, vou soltar a Berlize pra tu ver também. Calma aí. Galera, olha a Berlize, filha do Berzila. Olha a frente dela. Pô, tá linda, velho. Tá linda, cara. Tá quanto tempo ela? Tá prontona. Oito meses. Galera, oito meses, mas tá imensa, cara. A gente tá tentando segurar porque o Pedro tá de branco. Galera, o Pedro veio pro canil de branquinho. Ou uma parceira lá. Belinda, de maridão. Galera, a cadela tá muito bacana. Olha a frente. Tá bonita, velho. Essa parece do macho. Oito meses. Oito meses, hein. Galera, vai ficar essa cadela, vai ficar muito bacana. Essa vai ficar muito boa. Essa vai ficar boa, galera. Vai, corre. Vai, promete. Eu queria que ela andasse pra tu ver, cara. Ela se movimentando. Passa, passa, passa. Passa, segura lá, gente. Vai pra gente deixar ela. Aqui, vem, filho. Aqui, aqui, Berlize. Aqui, Berlize. Jala, jala. Aqui, Berlize. Berlize. Ela vai te pular, velho. Aqui, Berlize. Aqui, Berlize. Põe o Berlizinho. O Berlizinho. Pra Antônio. Deixa eu ver o Mato Bella aí. Aí, galera. Olha essa musculatura. Aí, fica aqui. Você quer sugerir, né? Você quer me sujar, né? Tá forte, né? Caraca, ela tá igual a tora. Igual um tanque. Igual um tanque, galera. Ela quase quebrou minha unha aqui, velho. Não, não. Estou segurando ela. Calma. Pedro do Broca sendo atacado aí pelas meninas aí. Caraca. Essa aqui é de controlada. Muito grande. Ui. Calma aí, mostra. Calma aí, mostra. Isso. Isso. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Caraca, muito grande, cara. Oito meses. Pô, pra oito meses, né? Pra uma fêmea, né? Caraca. Porra. E, ó. Tá em jejum, hein? Tá em jejum. Ainda não botei comida, não. Tá muito maneiro, velho. Muito forte, né, velho? A tranceira dela. Caraca, velho. Imagina uma cadela dessa aí no holandês. Tá maluco. Talvez recuperando, tá. Fizinho botando já. Tá muito maneiro. Acho que vai dar até pra lembrar do... E ele já tá cruzando, já, não? Não, já. Já, tudo já. Aí, as monstrinhas aí. Olha o drive dela. Ela é acelerada, filho. Botando lá em esteira pra ver se... Cachorra mil por cento funcional. Ela é a Berzile, que é a Akira, né? É Berlize, Asgard, é a Akira, filha da Akira. Akira com Berzila. Aí tem a Asgardzinha. Ali, ó. Isso aqui é um tanque de guerra. Essas cadelas aqui, cara. Todas elas. Até a Maori. Eu acho que... Peitoral da Maori. São cadelas que dá pra trabalhar. É só saber... É só saber jogar. É muito carinhosa, cara. Tipo assim, se ela ver alguém, ela pegar uma afinidade, já era. É muito bacana, velho. Parabéns pro Cadela. Tá muito bacana. As cadelinhas, graças a Deus, aqui eu dei sorte, cara. Eu não dei muito sorte com o padreador. Entendeu? Não tinha. Agora tá com... Mas agora eu tô com... Tô com as promessas aí. Tem o Armagedon, né? Que é a nossa parceria. E tem esse doguinho novo aí que chegou. Filho do Rambo. Em primeira mão aí pro canal do Bronx. Nem no meu ainda não sei. Cara, essa cachorra aí é fenomenal, velho. Essa daí... Essa daí... Meu Deus do céu. Vou botar que ele tá cansado de área. Aí, o Maurizinho aí deitado. Boa jamanta. Todo mundo em jejum aí. Todo mundo esperando a boia. Galera, tomo aqui com o Raios aqui. Muito bacana, os dogs bacana. Olha o bicho abrindo aqui lá embaixo. Muito bacana, galera. Em breve a gente vai tá fazendo as pegadas aí com o drone. Se Deus quiser, vai ficar maneiro. Aqui é bem aberto. Aqui é aberto. Muita gente não sabe. Aqui é uma área aérea. A Leão é o aeroporto da Leão. Se você puxar o zoom pra lá, você vê. Vou virar aqui. Vou puxar o zoom aqui. Vou virar aqui melhor. Tá vendo, galera? Vou botar meu dedo aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui a... Tá, deixa eu chegar uma pra frente. Que são... Levanta mais um pouquinho. Ó, tá vendo esse negocinho aqui? Esse negocinho ali é o relógio do porcão. Atrás desse relógio do porcão, lá atrás, tá onde tem aquelas torres lá, ó. Tá vendo as torrezinhas lá em cima, assim? Ali é o aeroporto do Galeão. Então, aqui é uma área de... Um espaço aéreo isso aqui, ó. Então, é tudo aberto. Muito bacana, galera. Aqui é fresquinho. Lá em cima é a igreja daqui da Penha? Essa é a primeira igreja aqui, é a de Brás de Pina. E a lá de trás é a da Penha. Maneiro, pega as duas igrejas, ó. São duas, é, pega as duas. Lá atrás, pequenininho, é o Cristo, ó. Não sei se vai pegar o celular, mas a olho nu dá pra ver, ó. Tá vendo o Cristo lá? Deixa eu puxar aí. É, deixa eu ver se tu consegue puxar o zoom aí. Não sei se a galera consegue ver. Ah lá, ah lá, o Cristo, ó. Nessa reta aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, como eu tô vendo aqui. Aqui, aqui, nessa reta aqui. É, lá em lá, na ponta lá, ó. Muito bacana, galera. Cachorra quebrou minha unha, galera. O Rabin tem uma visão muito prevenciada, galera. Então é isso. Agora tira o zoom pra galera ver o céu abertão. A galera que gosta de soltar pipa, essas paradas assim. Pô, aqui dá mesmo, aqui dá mesmo, galera. Eu não sou muito fã de pipa, não, mas... Céu azul bonito, cara. Hoje um dia tá lindo, cara. Céu lindo mesmo. O azul tá igual o azul da blusa do Bronx. Tá maneiro. Tá show de bola. Azul tá bonito mesmo, cara. Show de bola. Galera, aqui também, ó. Qual o nome dela? É a Moana. A Moana. Essa bonitinha aqui, galera, é a Moana. Isso, fuma de baixo pra mostrar. Ela é já mais cumpridona. Ela é filha do Aquiles. Eu mostrei no meu canal Aquiles. Aquiles é um dogão que tem maior cabeção gigante. 70 e poucos de cabeça. Ela é filha dele. Com uma cachorra que tem 60 de cabeça. Então, é uma cadela que também é muito grande. 42 quilos, eu acho que ela pesa. Então, a Moana veio aí pra somar no plantel também. Galera, a cadela da unha é bonita. É porque ela é um pouco mais compridinha, mas é... Ah, é comprido, né? De perto, é uma cadela bacana. Sabe quanto tempo ela tá? Dois meses. Dois meses? Caramba, cara. Vai ficar muito bacana essa cadela da unha, gente. Se não me engano, acho que ela fez três. Fez três. Mas olha só o tamanho da cachorra. Três meses, cara. Caraca, comprida. Maneira, velho. Cumpridaça. Só que é aquilo. O Aquiles tem o sangue tardio. E a mãe também. Mas o Aquiles é um dogaço também. Muito bacana, né? É. Então é aquilo. É explosão. Ela é muito grande, cara. Cachorra com três meses, ela é bem mais alta que Asgard. É, né, cara? Essa cachorra vai ser uma cavala, filho. Aqui você trabalhar tá bacana. A carreira mais alta. Isso, isso. A ferramenta é bacana. Se eu jogar um holandês da vida. É, galera. Se eu jogar um hooligan. Se eu jogar um Maximus, um Kratos. Aí dá bom, pô. Não tem como dar ruim, não. E ela vai ter maior cabeção também, cara. Vai, vai. Você pode ir do lado. Aí vai ter pouco pelo, né? É, aonde tem o ovo na cabeça aqui, galera. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Não parece que tem pouco pelo. Mas é mesmo, ó. É a almofadinha, né? Que o Pedro fala. É, a almofadinha. A almofadinha da cabeça. Vai ficar lindinha também, ó. Vai ficar mesmo, ué. Essa vai crescer também. Vai, vai dar bom. Vai abrir bacana. É porque o Achilles e a Maia, eles têm o sangue parecido. Ela é tipo como se fosse um em brinde, tá? É um line em brinde, né? Mas ela é uma cadeia, ela é tardia. A mãe é tardia, o pai é tardio. Então é aquilo, né, galera? Mas vai dar bom. Olha uma orezinha também. A Maori, quem não sabe, a Maori é subindo o Rambo. Galera, o Rambo, a luz aqui é melhor, tá muito ruim. A Maori é subindo o Rambo, galera. Lá do Euler. Pô, o Rambo é muito bacana, velho. Um lugar muito diferenciado, velho. Ele é muito maneiro. Show de bola. Mostra quem tá aí. Subindo o Rambo. Show. Muito diferenciado, galera. Aí, o Pedro já arrumou a capa dele, ó. É muito bacana, cara. Cachorro com três... Quatro meses. Quatro meses é a cabeça, né, cachorro? Aí, galera, quatro meses. O Pedro tá tendo dificuldades pra levantar. Um cadalinho bacana. Muito bonita, cara. Caraca. Muito bacana, galera. Show de bola imensa, galera. Quatro meses, cara. Inacreditável. Uma tora. Uma peçona. Um três de gobernais, galera. Um três de gobernais. Muito grande mesmo. Pra pouca idade, pesa pra caramba. Fala aí, Pedrão. Pra fêmea, a gente tá bem servido? Pra fêmea, você tá tirando onda, velho. Eu quero que você é muito bacana, galera. Muito bacana. Caraca. Filha do... Filha do... Filha do Argus. Do Argus, né? O Doggy sensacional no momento, né, galera? Argus versus Michonne. Doggy muito bacana aqui. Caraca, deixa eu mostrar a traseira dela. Traseirona. Cara, muito bacana. Aí, como eu falei, galera, ela pegou uma alergiazinha, que ela tava ali na grade, aí a grade deu uma alergiazinha nela, mas eu já tô medicando já, e eu passei ela pro canil. Agora ela tá aqui no canil. Mas é muito grande, cara. Muito bacana. Parabéns, velho. Tá lindo demais. Tamo junto. Galera, então foi isso. Vim aqui no Pit Manicos, vi os Doggy dele. Pô, eu venho aqui direto aqui, nunca venho ver os Doggy. Pode haver aqui umas 10 vezes e nunca filmou, mas, cara. Hoje eu vim aqui especialmente pra ver os Doggy dele, ver o Margedon. Então foi isso, muito bacana. Eu não filmei todos, por quê? O King tá doentinho, a Luna teve os filhotes recentemente e tal. Mas, assim, no contexto geral é isso aí. E outra coisa, no canil, como vocês viram lá, minha casa aqui, ó, pode até filmar aqui pra galera. Tá em obra, tá em obra, galera. Tá em obra. Entendeu? Filma ali em cima pra galera ver, ó. Olha ele tá. Tá em obra, a gente tá fazendo uma reforma aí. Vai dar lengão, né? É. Então a gente tá fazendo uma reforma aí, aos pouquinho vai chegando lá, né? Mas aqui é tudo na humildade, tudo na simplicidade. E a gente é uma família. Mas o Pedro viu o nível dos cães, como os cães estão bem tratados. Muito bacana, é. Estão bem tratados. Os cães aqui são muito tratados com amor e carinho, né, gente? É o que importa, galera. Igual meus amigos falavam, criada chá e bolinho. Então é isso. Vamos que vamos. Eles são grandes, mas nós somos ruins. Valeu.